olá meninos olá meninas mais um vídeozinho do livro do cb é o cara comendo a coxinha o cara comendo a coxinha, o cara comendo a coxinha, o cara comendo a coxinha o cara comendo a coxinha, olha a veinha também comendo a coxinha, olha uma coxinha de frio, de pedra Oh Holy Spirit, essa aí o cara comendo o cara comendo ali, hahaha Olha o piloto de reta Olha lá o piloto de reta Cadê? Ah, pilotão de reta Olha, não sabe fazer curva Ah, pilotão de reta Eu vou zoar esses palos nos olhos Que eu mexi no saco Estão tudo tomando os olhos Eu sou muito zoeiro Eu sou muito zoeiro Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para a estrada da serpente Fazer um vídeo especial do piloto de reta Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Pegar um domingão e eu vou pra lá Zoar esses piloto de reta Nem tem moto Olha só esse piloto de reta de bosta Só o R&2 Não grava Corta um giro Isso, senador Viu? Bem feito Falcon Falcon XNX Corpo do lado E aí E aí E aí, vem um caipo Não pode, não é da puta E aí é uma doida, tio Não ia bater o casinho, não ia bater o casinho pra bater Não vai bater nessa quadra ou na outra quadra? Vamos ver se o garra tá ali Tudo está com a corrente Vamos ver se ele abre Não, não abre Vá moleque Cerveja Cervejão 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 Carreguei Está vazio Caiu o poste ali, sei lá Deve ter caído o poste Um monte de cabinho rompido Está devendo, achando que é a Blitz, hein? Ha 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 Ai, só por Deus Aí, que pena, isso aqui é Blitz, velho Vamos ver Uh, lá lá Alguém me beijou um poste Isso aí passou Vamos ver Mas pega muito bem o arrojo Deixa eu fazer uma gambiarra pesada Estragou o adaptador da GoPro Original Só pra descobrir Essa porca é essa da pau no... No condensório onde fica o... O microfone Será que aconteceu? Eu tinha comprado um microfone da Duracell Tinha dado pau no microfone Em Hebrei No primeiro dia de hoje fiquei fugindo da cara Daí o que que eu fiz? Eu tinha guardado o microfone, né, velho? Daí eu fiz um... Daí eu fiz um... Bem bolado Juntei estrutura do Duracell Com a estrutura da GoPro Deu certo Ah, moleque Eu ia fazer um caseiro em casa Mas eu não gosto... Não manjo muito das bagaça do... Fale não, ei de solda Eu tô sabanado com solda Daí o que que o papai fez? Emendou o fio Passou uma fita isolante E já é, velho Tá lá Não sei se vai dar pra vocês verem Tá vendo ali ó Aqui ó Bem aqui a emenda que eu fiz Daí eu passei uma fitinha Passei uma... Uma de alta fusão Pra desvedar E o áudio eu acho que fica bem mais top Do que o microfone anterior O microfone que o Duracell usa é top Aqui ó O conectorzinho que ele usa é uma bosta Fazer o que? Ai mas aquele estilo O que o filmador usa? Tá bom, ótimo pra ele Mas pra mim não me adaptei Porque a gente ainda na chuva Na chuva tinha que fazer gambiarra Igual tem a gambiarra aí ó Do lepoxão Vela cidade Entendeu? Daí o pai tem que usar gambiarra Vamos ver aqui O que que a gente vê aqui por hoje Ó a moto na contramão Hum, legal Não É verdade E então vamos lá Fãs, fãs, fãs Vamos ver se o jú... o cara da hora Fãs, fãs, fãs Fata-se Chuzão só numa vez por semana na mão vai Gern pegada Que pegada pelotão derretido fazendo pulso Uuuuu Luiza fez cursa viu Nossa, velho Você tem que achar aquela parte do vídeo O lado curto dos PM Eu já vou achar aquela parte Tá aí, ó Curso dos caras, mano O piloto de reta não faz isso aqui não Ai, Jesus Eu vou zoar com esse pau no joinha Humildade, velho Vou experimentar o próximo Onde se nem isso faz Isso faz faz com deboche Tá com luva furada, ó Uh, uh, uh Luva pra celular, velho Mas tem que ser furada Se não o celular não reconhece Uh, uh Uh, uh Um, 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 um E aí E aí E aí E aí E aí E aí é isso ai, muito caralho vindo por aqui até a próxima e fui até a próxima e foi